Opa, tudo certo aí pessoal? Olha só, vídeo bem legal aqui e vídeo importante pra você que é pai, pra você que é mãe, pra vocês aí que tem filhos, tá? Ou alguma criança em casa e que tá toda hora, sabe, lá grudado no celular, tá? Esse vídeo aqui é importante, pode compartilhar com todo mundo aí, você conhece famílias aí, compartilha esse vídeo pra que eles saibam como fazer a configuração pra que seus filhos tenham conteúdo qualificado pra eles, tá? Pra que eles não consigam ver ou baixar filmes ou jogos lá na Play Store, né? Vídeos que não são adaptados pra eles, ou violência, que eles acabem não vendo coisas dessa forma. Você vai colocar a categoria da idade deles lá, nós vamos fazer uma configuração e também lá no canal do YouTube, Ali a gente vai mostrar uma configuração pra que você também coloque alguns vídeos mais próximos à idade de cada uma das suas crianças aí pra que elas consigam ver exatamente o que se adequada à idade de cada um deles, tá? Vou mostrar agora pra você como faz essa configuração aí pra você configurar teu aparelho aí e tudo mais. Beleza? Vamos lá! Olha só, pessoal, e se você ainda chegou agora aqui no canal, já tá compartilhando vídeo e tudo mais, então já se inscreve, já pede pros teus colegas aí, pais, mães, também já compartilhar, já se inscrever, clicando no botãozinho logo abaixo em se inscrever e deixa também o like também que é muito importante pro canal. Beleza? Vamos lá então pra mim mostrar agora aqui pelo aplicativo. Primeiro nós vamos começar uma configuração aqui, ó. A configuração que nós vamos começar é pelo app Store, tá? Então vamos lá. Deixa eu só ligar aqui o gravador da tela. Muito bem, então, pessoal, vamos começar pelo Play Store. Então você vai clicar aqui, vai abrir a Play Store. Próximo passo, então, pessoal, você vai clicar lá no canto esquerdo, uns três risquinhos, clicou lá, pessoal, você vai rolar até embaixo aqui, tá? E vai vir aqui em configurações, vamos devagarinho, tá? Configurações. Você vai rolar um pouco pra baixo, você vai ver que tem ali, ó, controles de usuários, controle dos pais. Você viu que tá desativado, você vai clicar então em cima dele, vai clicar em ativar. Ele vai pedir pra você criar um PIN. Pra que a pessoa, a criança, no caso, não vá lá e desconfigure, né? Porque eles são muito espertos, né? Eles acabam mexendo no teu celular toda hora, acabam descobrindo como burlar esse sistema. Então, você vai criar uma senha, vão criar uma senha aqui pra mim, então. Pronto, pessoal, tá ativado. E aí, quando você vir aqui em app jogos pra nós já colocar a qualificação, pode ver que aparece então aqui a idade que você quer que deixe aqui. Por exemplo, vamos colocar aqui que é 12 anos. Tá, então, já apareceu aqui, ó. Então, de até 12 anos é quem vai poder baixar coisas aqui e tudo mais, tá? A qualificação, então, ficou até 12 anos. Vamos salvar. Isso também, pessoal, configurações salvas, vale pra filmes também. Então, você pode colocar 12 aqui. Ok. Pronto, salvou. E você pode colocar também pra músicas, tá? Músicas, olha aqui, ó. Coloca ali, clica ali, marcou e salvar. Se você quiser, no caso, claro. Então, vamos dar um exemplo aqui, pessoal, que o seu filho vai lá e tente desfazer o que você acabou fazendo. Olha só o que vai acontecer. Ele vai vir aqui, vai vir em configurações, vai vir aqui no controle dos pais que tá ativado no nosso momento. Quando clicar aqui e ele quiser desligar, desativar, vai pedir o PIN. Então, nesse caso, ele já não vai conseguir mais desconfigurar. Beleza, pessoal? Então, agora, vamos lá pra parte do YouTube. Muito bem, então, aqui agora nós vamos no YouTube, pessoal. Então, você vai clicar no YouTube, lá no botãozinho vermelho, é, no botãozinho... Lá na tua foto, no cantinho direito, lá em cima, você clica em cima dela. Vai abrir aqui essas opções. Você vai vir em configurações, tá? De configurações, você vai vir aqui, ó, pessoal, em... Vamos achar aqui, onde é que tá? Em geral, você vai vir em geral. E de geral, pessoal, você vai clicar aqui em modo restrito. Você pode ver que tá escrito aqui. Essa opção ajuda a ocultar vídeos que possam ter conteúdo para maiores, tá? Mas já disse também aqui que nenhum filtro é 100% preciso, tá? Mas vale a pena você ativar. Então, se você clicou aqui, ó, ativou o YouTube, então vai procurar agora, selecionar e não mostrar mais conteúdos que sejam para de maiores, né? No caso, já como os seus filhos estão usando esse YouTube, pode ver que ele atualizou aqui. E ele vai tentar mostrar, sobretudo, vídeos adequados para crianças, para menores de 18, no caso. Tá ok? Muito bem, então, pessoal, eu espero ter ajudado com esse vídeo aqui, então, para que vocês consigam agora, talvez, de alguma forma, conseguir deixar o seu celular mais seguro para que as suas crianças, no caso, consigam assistir conteúdos mais adequados para eles, tá bom? Então, se você não conseguiu, ficou com alguma dúvida, pode colocar na descrição do vídeo, pode me perguntar lá, fique bem à vontade, que eu vou estar respondendo todos assim que eu puder, tá bom? Então, e eu espero que, se você gostou dessa dica e te ajudou, espero que você ajude também nosso canal se inscrevendo ali, tá? Clica no botãozinho lá embaixo, no botãozinho, não custa nada, se inscreve, beleza? E eu aguardo vocês, então, no próximo vídeo, pessoal. Até mais! Muito bem, pessoal, você está aqui no card final, tá? De um lado aqui, você tem um botãozinho para se inscrever, clica lá, não custa nada, clica em se inscrever. E do outro lado tem mais vídeos aí sobre tecnologia, redes sociais, muitas coisas legais, que você vai acabar aprendendo algo a mais vendo esses vídeos. Então, vale a pena, clica aí do lado e continue assistindo, tá bom? Até mais, então. Tchau, tchau! Tchau!